A obra que eu iniciei Pode acreditar, eu vou terminar Você pode nadar, pode nadar, pode nadar Mas eu vou te pescar Eu disse que faria, isso eu farei Não quero saber o que falam comigo Que te ia fazer aqui Você vai chamar, não me dá, pode nadar Mas eu vou te fazer aqui A palavra de ti eu farei proeças Eu me arreparei, não me desprecarei Eu me desprecarei, não me desprecarei Não me desprecarei, não me desprecarei Não me desprecarei, não me desprecarei Não me desprecarei, não me desprecarei Eu não, eu não desprecarei Eu não quero bem, eu quero saber O que você quis ou deixe de sentir A minha mata que eu passei Na sua vida, eu vou te cumprir Eu vou te chamar, eu vou te chamar 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 Eu vou te remontar, eu vou te remontar Eu vou te remontar, eu vou te remontar Parופio da cidade, eu me associaio, pra dentro do venta Eu vou denor e não me aparte, no futuro ninja Ah, não vou remover, por mim aqui Minha vitória é uma vaca, eu vou emotionalmente Eu vou, eu vou, não te renovar Eu vou, eu vou, eu vou te renovar Eu vou, eu vou te renovar Eu tenho um puto extra Eu tenho planos de melhor Eu tenho um puto extra Transcrição e Legendas Pedro Negri